Agora, a gente começa essa quarta com uma notícia que se repete, né? Tiroteio, aonde, hein? Em Vigário Geral, Fachel, a Polícia Militar tá fazendo operação ali naquela região. Meu Deus! Os moradores, olha os vídeos que a gente já recebeu, os moradores registraram confronto durante a madrugada e agora, no inicinho dessa manhã, muito tiro, a gente tá recebendo muita mensagem sobre isso, uma das mensagens fala que o tiroteio começou ali às 4h45 da manhã, fala muito tiro em Vigário Geral. Você começar o dia abaixo de bala... Antes de 5h da manhã tem uma outra mensagem que fala, sou moradora do bairro de Vigário Geral, estamos ouvindo tiros desde 4h50, parece que é dentro da comunidade. Uma outra mensagem que fala, tá rolando tiroteio em Vigário Geral. Muitas mensagens chegando, vídeos também mostrando exatamente, olha a quantidade de tiros que a gente consegue ouvir. É a bala voando, então você que mora, Vigário Geral, que mora aí na região... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos tirar um pouquinho esse bairro. Olha, é assustador. Mande sua mensagem, hashtag BDRJ nas redes sociais 994-24-25-23, não dá não. Tá bom, chega de tiro, vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar, Priscila, torcer para que isso não aconteça. Porque cada tiro desses aí você não tem destino. A bala, ela vai seguir o caminho dela e pode pegar alguém. Agora é importante falar, Fachel, que a Supervia também precisou suspender, tá gente, os trens naquela região por causa do tiroteio. Imagina, se o trem passar ali e a bala estiver voando, olha aí. E esse vídeo foi gravado pelos próprios passageiros, mostrando o desespero das pessoas. Imagina, o horário que as pessoas estão indo para o trabalho, o pessoal jogado no chão do vagão, alguns passageiros, inclusive, deixaram o trem, tiveram que caminhar pela linha feira. Você sai dali, né, você está vulnerável. A Supervia falou que o ramal Saracuruna está operando só no trecho entre a Central do Brasil e a Penha, com intervalo de uma hora. Olha a imagem do pessoal caminhando no trem. As pessoas precisam, tiveram que descer do trem. Bem, entre Saracuruna e Penha Circular, no momento, não há circulação de trens. As estações estão fechadas por causa dessa operação em Vigário Geral. Então, para você que está ligando a televisão agora, iria pegar ali um ramal de Saracuruna. Os trens só estão circulando entre a Central do Brasil e Penha Circular, tá gente? Por causa desse tiroteio, dessa operação em Vigário Geral. Daqui a pouco a gente vai atualizar a situação dos trens e também essa situação dessa operação, dessa violência aí, porque a bala voando, você não consegue começar o dia normal, né? Não tem como. Não tem como começar normal. Daqui a pouco mais informações para você. Mande sua mensagem, você que está aí na região, hashtag BDRJ e 994-24-25-23. Diga como é que está a situação em Vigário Geral.